Por dez minutos. Deputado Romão, agradeço a gentileza de ceder a palavra. Deputada Gleice Elias, também lá do nosso Estado de Minas Gerais, colega de bancada federal de Minas Gerais. Senhor presidente, o deputado Ayrton Faleiro já colocou aqui a posição do Partido dos Trabalhadores e nos representa coordenando a bancada nesse núcleo de trabalho. Mas eu fiz questão de vir aqui para também dar um testemunho e a minha opinião de quem acompanha muito de perto esses assuntos em Minas Gerais. Eu fui deputado estadual em Minas Gerais no momento em que aconteceu a tragédia criminosa de Mariana, rompimento da barragem de Fundão, esta que levou a lama ao Rio Doce e do Rio Doce ao mar. Aquilo foi uma tragédia lamentável no Estado de Minas Gerais. Morreram 20 pessoas, aliás, 21, porque tinha uma mulher grávida. Até hoje, aquelas casas de Bento Rodrigues, que é a comunidade que ficava logo abaixo da barragem, não foram reconstruídas. Foram construídas 20 casas apenas. Não tem ninguém ainda morando lá. E dizem que vai demorar um tanto de tempo, que talvez leve 10 anos para a reconstrução só de Bento Rodrigues. O rio continua poluído, não se pode ter pesca nem banho no Rio Doce, até hoje. A Vale, depois daquele crime, não conseguiu compensar em quase nada o crime ambiental e a vida das pessoas do ponto de vista de ressarcir as suas famílias o mínimo de dignidade. Naquela ocasião, muitas leis foram propostas aqui na Câmara Federal e nós propusemos também na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Foi preciso, infelizmente, um novo crime, o de Brumadinho. Este matou 270 pessoas. Aliás, 272, porque tinham duas mulheres grávidas. Foi mais um crime que a Vale cometeu. Eu digo crime porque fui relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. A deputada Grace se acompanhou também. E nós provamos que aquilo foi crime. Nós temos um relatório de quase 500 páginas, bastante detalhado. Depois disso, a CPI da Assembleia Legislativa de Minas, a CPI do Senado, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, todos viram e afirmam ter sido cometido um crime, porque a empresa sabia do risco do rompimento daquela barragem. Fazendo o histórico, nós vamos vendo como eles eram avisados, até fazer uma intervenção equivocada depois do processo, e sabendo que podia romper, não retiraram de lá sequer os seus trabalhadores, que morreram soterrados, porque o tempo que eles tinham de escape do refeitório, caso a barragem se rompesse e ela rompeu, era de um minuto para que eles saíssem de lá. Nem o maior corredor do mundo conseguiria sair vivo, caso a sirene tivesse tocado e não tocou. Este crime fez com que nós avançássemos em proposta de legislação. E aqui na Câmara Federal, nós aprovamos uma comissão externa que fez uma série de propostas de lei. Foram nove projetos de lei que foram propostos aqui na Câmara Federal. Esses projetos, nós aprovamos quatro, sendo que esses quatro foram para o Senado, e um deles se transformou em lei, que foi, inclusive, o PL 550, que a deputada, a senadora Leila, foi relatora no Senado, ele voltou para cá e nós fizemos, então, uma emenda em relação à Lei de Segurança da Barragem. Esta lei, ela aprovada aqui na Casa, depois do Senado, foi sancionada pelo Presidente da República e, pela leitura que fiz, não do último relatório, mas do penúltimo relatório, já existem propostas de mudança na Lei de Segurança da Barragem. E ela foi feita, na época, para ter mais rigor em relação à Segurança da Barragem. Então, eu não concordaria, por exemplo, que no texto agora, simplesmente, antes de testar, nós já refluíssemos e retirássemos propostas que ampliaram a Segurança da Barragem, agora, no texto, visto que tudo isso foi feito, repito, a partir desta história de duas tragédias criminosas. Os outros projetos, nós temos três deles no Senado muito importante, o projeto de ecocídio, o projeto que garante o Programa Nacional dos Atingidos de Barragem, um projeto fundamental. Esses projetos que estão no Senado, os que foram aprovados aqui, os que ainda não foram aprovados aqui, e aí nós temos projetos referentes à Lei Candir, SEFEM, esses projetos continuam em debate. Eu não acho correto que a gente tenha um a outro projeto antes de fazer um debate mais complexo desses que foram propostos durante esse procedimento. Eles têm que estar contidos nesse debate. Foram experiências que tivemos e que as proposições de leis foram feitas a partir de escutar a sociedade, de ouvir o que aconteceu com esses crimes, etc. No caso de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, depois do segundo crime, conseguiu lá aprovar um projeto de licenciamento ambiental mais rigoroso. O caso aqui me parece o contrário, inclusive colocando a mineração como utilidade pública, interesse nacional, que retira possibilidades maiores de municípios e estados, essencial à vida humana. Lá o projeto teve o contrário disso, que foi o que nós fizemos. Ele é mais rigoroso em relação a isso, exatamente depois da experiência de duas tragédias criminosas. Eu falo dessas tragédias criminosas porque nós não estamos livres dela. No projeto, por exemplo, Segurança na Barragem, nós proibimos barragem amontante e demos um prazo que tem que se fazer o descomissionamento. Isso foi também aprovado nessa legislação. Isso porque em Minas Gerais nós temos 21 barragens que, se não forem descomissionadas, correm o risco de rompimento. Então, toda essa legislação de licençamento ambiental, de como enxergar a mineração do ponto de vista dela ter uma medida mais estratégica para o Brasil, é isso que nós deveríamos estar discutindo. Hoje a mineração é para exportação. E como é para exportação e está valendo muito a commodity, isso é feito a qualquer custo. Infelizmente, as mineradoras fizeram da forma mais barata, disseminaram barragens pelo interior de Minas Gerais afora, para exportar esse minério. Exportam a preço barato, não produzem aço aqui, nós trazemos de lá para cá, posteriormente. Não existe uma discussão de estratégia de mineração do ponto de vista de construção do país, desenvolvimento, geração de emprego. Todo esse debate nós fizemos durante a comissão externa e fizemos durante a CPI. Então, acho que ao formar o grupo de trabalho que vocês realizaram, com muito afinco e etc., eu acho que falta considerar ainda aquilo também que foram feitos por outros deputados naquelas circunstâncias. Então, nesse sentido do encaminhamento que o deputado Ivan Valente estava colocando, eu concordo. É preciso fazer um balanço de como estão os projetos apresentados, em que pé eles estão, para que a gente possa coesionar os nossos trabalhos. Não dá para desconsiderar tudo aquilo que foi feito. São nove projetos de lei e muitos deles vão entrar em choque com o relatório que aqui foi colocado pela leitura que eu fiz anterior. Para terminar, fora o trabalho da comissão externa e da CPI, nós ainda tivemos uma comissão que fez o acompanhamento do acordo da Vale com o governo de Minas relativo ao crime de Brumadinho, para ver como compensar o estado de Minas Gerais. Também ali fizemos um trabalho intenso. E agora foi formada a comissão externa para acompanhar ainda a reconstrução do acordo que foi feito lá em Mariana. porque também aquilo que foi feito há seis anos atrás não satisfez, como eu disse, a população local e a população ribeirinha ao Rio Doce. Essa comissão foi formada agora. Ela se propõe também a fazer uma análise de como andam os procedimentos legais e das propostas que foram feitas nessa sequência da comissão. Estas comissões externas, portanto, têm uma tarefa em também aprofundar o debate sobre essa legislação. Então eu vim aqui para dar esse testemunho e, ao mesmo tempo, fazer esse encaminhamento de que esse trabalho seja levado em consideração e que a gente não aprove um relatório que se transforme em algum projeto de lei que vá direto ao plenário e desconsidere completamente todo o trabalho que nós realizamos a partir dessas duas tragédias criminosas. Lembrando ainda, e aqui eu termino, que Mariana já são seis anos, e são seis anos de impunidade, ninguém foi punido. Grumadinhos são mais de mil dias, mil dias de impunidade. Tudo isso nos faz crer que um novo Código de Mineração, ele tem que ser mais rigoroso em relação às mineradoras e não mais condescendente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Eu, antes até de partir para encerrar a discussão, dizer assim, todos que estão nesse grupo, dos 16 membros que aqui estão, todos foram indicados pela presidência para que nós pudéssemos... Obrigado.